E agora vamos conhecer um projeto inovador. Plantas aquáticas recolhidas em rios aqui de Três Lagoas estão sendo convertidas em biocombustível. Olha só, o objetivo é reduzir os custos de operação na usina hidrelétrica de Jupiá. Veja na reportagem da Kelly Martins. Transformaram o problema ambiental em fonte de energia. Esse é o desafio de pesquisadores em Três Lagoas, que transformam a biomassa de plantas aquáticas em biocombustível. As macrófitas, como são chamadas, viraram matéria-prima para o bioóleo, que será usada em usinas hidrelétricas. A tecnologia busca reduzir o impacto na operação das hidrelétricas, diminuindo em até 10% nos custos. Fernando é um dos pesquisadores e está à frente do projeto elaborado pelo Senai de Inovação em Biomassa. Ele destaca que as macrófitas são recolhidas no rio Sucuriú e que a produção do combustível é para a usina hidrelétrica do Jupiá, na divina de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Esse projeto foi desenhado pelo Instituto Senai de Biomassa, de inovação aqui de Três Lagoas, em parceria com o CTG Brasil. É um P&D, um projeto que está sendo executado desde o ano passado. E um dos pontos de coleta nossa é a região do Balneário Municipal. Nós estamos colaborando na parte da limpeza das plantas aqui na região dos banhistas. Todas essas plantas aqui já estão sendo retiradas e sendo enviadas para o Instituto de Inovação em Biomassa para a produção do biocombustível e derivados. Nesse momento, a gente está fazendo a colaboração na limpeza das plantas submersas aqui nessa região dos banhistas. E essas plantas estão sendo colocadas na balsa coletora, onde ela vai passar pelo processo de secagem, depois do processo de trituração e assim enviado ao Instituto Senai de Biomassa para as práticas e as rotinas de laboratório. As plantas naturais de rios e reservatórios se proliferam onde elas encontram um ambiente favorável, com luz e nutrientes. Apesar da beleza, o crescimento desordenado das macrófitas também pode ser uma ameaça para as usinas. Por isso, é importante o recolhimento do rio. A retirada das plantas aquáticas ocorre a cada três meses no rio Sucuriú. Até o momento, durante um ano, 30 toneladas já foram recolhidas das margens do rio. Agora, essas plantas passam por um outro procedimento. É a chamada pirólise rápida, um processo de decomposição de materiais aplicando altas temperaturas. Ao todo, são 14 pontos de recolhimento das plantas, não apenas em Três Lagoas, no rio Sucuriú, mas em diversas cidades próximas do interior de São Paulo, pelo rio Paraná. Na fase já da produção do bioóleo pesado, e agora está indo para a parte catalítica, o tratamento do bioóleo. Em seguida, o ano que vem, testes em motores. Há um ano, essas plantas causaram um prejuízo milionário na hidrelétrica. Dez unidades geradoras de energia pararam de funcionar. O gerente ambiental da CTG Brasil destaca a importância do projeto. Elas podem ter um impacto negativo no sentido de forçar a parada da geração de energia, a parada de algumas turbinas. Uma vez que elas, em grande quantidade, dependendo da espécie, podem entrar nesse sistema de geração de energia e causar entupimento de filtros ou outros sistemas anteriores à turbina, ou mesmo dentro da turbina, o excesso dessas plantas pode acarretar a parada dessas máquinas, consequentemente, a parada da geração de energia elétrica também. Desde 2016, só na usina Jupiá, a CTG Brasil retirou mais de 2 mil toneladas de plantas aquáticas. Além de viabilizar o aproveitamento energético de um resíduo que pode se tornar um problema, o projeto realiza o mapeamento, monitoramento e a identificação das macrófitas. 86 espécies de plantas aquáticas já foram identificadas em outros estudos, nos reservatórios das hidrelétricas Ilha Solteira e Jupiá. Paulo também é pesquisador do projeto. Ele pontua que trata-se do uso da ciência e tecnologia para propor uma solução inteligente e ecológica. Esse projeto envolvendo as macrófitas é um projeto muito importante para nós, envolvendo o ISI e a CTG Brasil. É um projeto de aproveitamento energético do bioóleo pirolítico para a obtenção de biocombustível. Seria a obtenção de um diesel, um green diesel, muito parecido com as características bem próximas de um diesel fóssil. Então, nós já obtivemos o bioóleo pirolítico através das macrófitas. Agora, nesse momento, nós estamos na fase de tratamento catalítico com hidrogenação, nessa etapa do bioóleo, para alcançar a qualidade desse biocombustível, que seria um green diesel. Então, o ISI, juntamente com a CTG Brasil, estão nessa pesquisa, um projeto inovador. Temos outros projetos na área de energia, mas esse é um dos principais nossos projetos que está em andamento. O próximo mutirão de limpeza para a retirada de plantas aquáticas no Rio Sucuriú deverá ocorrer em janeiro de 2021.